Meritocracia serexológica incompreendida. Muita gente aqui intrafiscamente não compreende como funciona essa meritocracia serexológica, ou seja, todas as consciências intrafiscas, as pessoas que estão aqui reencarnadas, os espíritos reencarnados, eles possuem um mérito. E alguns fizeram mais coisas positivas do que negativas nas retrovidas, nas vidas passadas, por isso eles acabam ressomando, reencarnando, renascendo em famílias mais equilibradas, tanto financeiramente como emocionalmente. Então eu vejo que muitas pessoas não compreendem bem e questionam por que esse fulano vive na maior mordomia e outras pessoas renascem naquela situação periclitante. Isso tem total ligação com a questão da meritocracia serexológica. E tem relação também com a ficha evolutiva pessoal, a FEB. Cada pessoa arca com as consequências daquilo que elas escolheram. Tem o livre-arbítrio para escolher o que pode poder fazer. Tem total liberdade para escolher qualquer coisa que a pessoa pode realizar aqui. E aí muitas pessoas acabam escolhendo coisas mais antievolutivas e acabam arcando com essas escolhas negativas nas próximas existências. Então você acaba criando uma interprisão grupo kármica, aquele grupo de pessoas ali, com aquelas famílias. Então tudo que você fizer, por isso que por mais que a pessoa seja uma consciência reurbanizada, uma consciência mais de difícil trato na convivialidade, o ideal é você não criar atrito. Você ser uma pessoa mais anticonflituosa. Não criar conflitos com ninguém, porque ao criar um dia você terá que voltar para desfazer esse conflito que foi criado. Se não for nessa vida, será nas próximas. Isso é certeza. Então a questão da meritocracia serexológica, por exemplo, no meu caso, na minha família, na família Lino, por exemplo, na família do meu pai, na família paterna, o único que gosta de futebol é ele. Não por acaso, por isso que ele foi escolhido. Quando eu estava na condição de consciência extrafísica, eu escolhi um homem com as características dele, e tem relação com alguma vida passada minha, que eu ainda não sei bem ao certo, mas provavelmente ligação com a escravidão, com a religião. Meu pai é muito religioso e tem algumas medidas mais autoritárias, daqueles senhores feudais. Então, alguma vida minha vivida nesse ambiente, eu tive alguma relação com ele e acabei escolhendo nessa vida para ser o filho e passar novos conhecimentos. É estilo Aile Pinheiro. Aile Pinheiro tem um filho inteligentíssimo, que tem algumas características de personalidade bem parecidas com o próprio Aile, mas o Paulo Rogério Pinheiro é mais evoluído consciencialmente. Eu já pude até conhecê-lo pessoalmente e sentir as energias do camarada. Por isso que o meu Goiás voltará com tranquilidade para a Série A ainda esse ano. Então, mais uma pré-gognição futebolística que eu faço nesse vídeo aqui sobre meritocracia série exológica. É porque todo mundo tem seus méritos. E por que que é incompreendida? A massa impensante, as pessoas que seguem a robotização resistencial, eu não estou desdenhando, não estou debochando. Eu estou fazendo uma constatação. Tem que ter respeito também para essas consciências intrafísicas mais incautas. Por enquanto, elas estão incautas. Elas não adentraram na inteligência evolutiva ainda. Então, essas consciências que ficam sem entender o porquê algumas pessoas possuem já méritos inatos. Elas não são privilegiadas. Como algumas consciências ainda incautas acham. Tem muito achismo e pouca constatação para a psíquica. Tem muito achismo da imaginação aqui na dimensão intrafísica. Totalmente equivocado. Os achismos são equivocados. E pouquíssimas constatações para a psíquica. Daquela pessoa que sente o processo, sente as energias e fala não, isso é isso e ponto, acabou. Como eu falaria, fazia com muita frequência o professor Waldo nessa existência. Ele tinha uma capacidade para a psíquica acima da média e uma mega fraternidade pouco vista. Tanto é que ele auxiliava várias consciências, independentemente do nível consciencial. Ele utilizava o seu parapsiquismo ali para auxiliar. Não tinha preconceito com ninguém. Falava as verdades às vezes que precisavam ser faladas. Mas enfim, fazia impactoterapia com categoria. Não é fácil com assertividade. A impactoterapia tem que ser feita com assertividade porque ele tinha uma paraperceptibilidade realmente acima da média. Voltando para o meu assunto, para não desviar muito. A pessoa que começa a entender como funciona essa questão da meritocracia cerexológica, ela percebe direitinho como algumas consciências já estão adentrando na questão da interassistencialidade mais avançada. Aquela mini peça no maximecanismo. Ela entende que por ter renascido, por ter reencarnado, por ter ressomado numa família mais estruturada financeiramente e emocionalmente, ela poderá fazer mais assistência devido a essa capacidade que ela acabou adquirindo nas retrovidas. Ela fez muitas coisas positivas nas retrovidas. Mais coisas positivas do que negativas. Por isso que ela foi escolhida para fazer um curso intermissivo no extrafísico. E ao entender esse processo da meritocracia cerexológica, ela chega aqui e começa a fazer muita interassistência, né? De forma parapsíquica, que será incompreendida, para variar. Porque a maioria da massa humana ainda está na robotização existencial. As pessoas acabam ficando alienadas na vida interassistencializada. Elas não estão com as consciências expandidas. Elas estão com as consciências fechadinhas. Então, há um fechadismo intraconsciencial fortíssimo, né? E muitas pessoas acabam auto-intoxicando com as próprias energias conscienciais delas. Então, fica aí um vídeo para as pessoas refletirem a respeito da meritocracia cerexológica. Então, pare de ficar com o Cotoveloma aí. Você que acaba vendo algumas pessoas mais privilegiadas, entre aspas, né? Algumas pessoas que já possuem famílias bem amparadoras, né? Pais com condições financeiras, mães bem acolhedoras. Então, pare de ficar com o Cotoveloma, patopensinizando, achando que eu deveria ter isso também. Comece a melhorar suas posturas, que na próxima vida você terá um mérito para ressomar, para reencarnar numa família mais estruturada consciencialmente. Então, fica a dica. Que as consciências, algumas escolhem até os próprios genitores. No meu caso, eu escolhi o meu genitor devido a ele ser o único da família Lino que gosta de futebol. Porque tem relação também com a minha série X, série de existências. O futebol está implícito, está ali dentro da minha holobiografia. Eu não poderia descartar isso. Para melhorar a minha vida aqui no Intrafísico e utilizar o futebol como lazer e também melhorar a questão da inter-assistencialidade com o futebol. É possível fazer isso quando a consciência tem uma inteligência evolutiva mais desenvolvida. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês curtam e compreendam melhor a questão da meritocracia serexológica, que ainda, infelizmente, é muito incompreendida aqui na vida intrafísica. Até a próxima quarta, pessoal. Aquele mega abraço fraternal e valeu! Legenda Adriana Zanotto